Buenos dias! Bom dia! Estudos apontam para a proximidade de uma vacina contra o HIV. Ainda em testes com ratos, houve êxito na reprogramação de células para a produção de anticorpos neutralizantes e duradouros capazes de prevenir a infecção pelo HIV. A vacina, se exitosa em humanos, poderá prevenir novas infecções por HIV e também propiciar a própria cura da doença. Grupos que defendem os refugiados pediram ao presidente eleito nos Estados Unidos, Joe Biden, que altere a política de imigração de Donald Trump. Biden teria senado favoravelmente, prometendo receber até 125 mil refugiados por ano. Biden também promete congelar as deportações de imigrantes. O governo Trump restringiu em mais de 80% o ingresso de refugiados no país. O governo dos Estados Unidos diz que a vacinação contra a Covid-19 pode ter início no dia 11 de dezembro com 20 milhões de doses, alcançando o patamar de 30 milhões mensais no mês seguinte, o que alcançaria a normalidade já em maio de 2021. Com o aumento dos casos de Covid e de mortos, o Irã, que já enfrenta a terceira onda da pandemia, impôs restrições mais sérias do que o uso obrigatório de máscaras, como o toque de recolher e bloqueios. O jornal O Estado de São Paulo apurou que o governo federal pretende implementar o projeto de uma estrada de 152 quilômetros na fronteira com o Peru, em áreas indígenas e de proteção ambiental, no Parque Nacional da Serra do Divisor. A rodovia serviria como ligação ao Oceano Pacífico, mas já existe outra com o mesmo fim na região, a estrada do Pacífico, que conecta a Rio Branco, capital do Acre. O jornal O Globo informou que um contrato firmado pelo governo brasileiro com a empresa suíça Crypto AG, que tinha ligações com a CIA e o Serviço de Inteligência Alemão, permitiu a espionagem do projeto de submarinos nucleares brasileiros pelos governos da Alemanha e dos Estados Unidos. Ainda na década de 80 e também na de 90, a Argentina e o Irã já suspeitavam da atuação dessa empresa. Este é o Jornal Buenos Dias, para você a notícia trazida com leveza. Bom dia!